Oração por fé na ressurreição de Cristo Meu irmão e minha irmã, vamos orar uma vez mais E hoje eu quero clamar ao Senhor Jesus que aumente a nossa fé na sua ressurreição Quero declarar contigo, meu irmão e minha irmã, companheiros diários de oração Que Jesus venceu a morte E se Ele venceu a morte por amor a mim e a você O que mais Ele não nos daria, não nos entregaria, não venceria, não conquistaria a nosso respeito? Reflita ainda no livro de Atos, no capítulo 2, nos versos 21 ao 24 Atos 2, 21 ao 24 Senhor Jesus, te agradecemos pela tua vitória maravilhosa, poderosa, definitiva, real Testificada, profetizada, cumprida pela tua vitória sobre a morte, Jesus Deus te fez ressuscitar, desfazendo as dores da morte Porque não era possível que o Senhor fosse retido pela morte Jesus, o Senhor em tudo foi tentado, sem nunca ter pecado E a morte era para quem pecasse, porque o salário do pecado é a morte Porque a lei dizia que toda alma que pecasse, essa morreria E o Senhor, sem ter pecado, foi morto, entregou a sua vida e lhe mataram Então a morte não pôde retê-lo Por isso o Senhor ressuscitou Ressuscitou Jesus O Senhor ressuscitou E o Senhor pegou o escrito de dívida que era contra nós E cravou na cruz E tendo o Senhor Jesus agora vencido a morte Obtido as chaves do inferno O Senhor, ao invés de executar a nossa dívida que era impagável contigo O Senhor nos perdoou Isso é a Tua graça E todos aqueles que aceitam a Tua graça, Senhor São perdoados e passam da morte para a vida O Senhor venceu a morte E se o Senhor venceu a morte O que mais o Senhor não pode vencer por mim E por esses homens e mulheres que oram aqui comigo diariamente Senhor, que a nossa fé na Tua ressurreição Que gere em nós a esperança de que um dia o Senhor vai voltar Como o Senhor mesmo prometeu que voltaria Seja o nosso impulsionamento diário, Deus Para ir, vencer, avançar, superar, conquistar Andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade E para crer, Senhor E ter esperança na eternidade Naquilo que ainda não vimos, não sentimos Não subiu ao nosso coração Naquilo que o Senhor preparou para nós Num reino que jamais terá fim Onde reinaremos contigo, Senhor Nos novos céus, na nova terra Senhor, a Tua ressurreição é poderosa Na Tua ressurreição, Senhor, completa a Tua obra De redenção, de restauração, de religação do homem com o Deus Que havia se perdido no paraíso, no Éden Com o pecado de Eva, de Adão E o Senhor condena Satanás, os seus anjos O Senhor na cruz fez uma vitória completa e perfeita E da separação de ambos os povos O Senhor fez um só povo Para Te adorar e para viver para a Tua glória Senhor, nós queremos aceitar diariamente, por fé Essa obra, essa história A Tua ressurreição Nesse fato, esse feito Crendo, Deus, que o Senhor venceu a morte Isso encoraja a nossa fé Nos leva, Senhor, a Te invocar E quando invocamos o Teu nome Quando o Teu nome está sendo invocado Nós somos salvos, Pai Porque é o que diz a Tua palavra Então, Deus, viemos aqui nesse momento de oração Nesse momento de intimidade Nesse momento único Declarar, Senhor Que a nossa fé na Tua ressurreição É viva, é eficaz É presente em nós Não está esmurecida, apagada, enfraquecida E nós declaramos, ó Deus Através da oração O Teu poder Porque Jesus, o Senhor Venceu a morte E todo aquele que morre fisicamente nessa terra Tendo aceitado a Tua salvação A Tua vitória na cruz Passa desta morte Desta existência Através da morte física Para a vida eterna Num corpo glorioso Com a coroa de honra Senhor, e para a Tua glória Naquilo que o Senhor tem preparado Entendemos, ó Deus, então Que essa curta existência aqui É passageira E a nossa esperança Está na Pátria Celestial Na eternidade contigo Conquistada Quando o Senhor Ressuscitou Concretizando A Tua vitória Contra a morte Morte espiritual Morte física Que vem pelo pecado Te louvamos por essa obra maravilhosa Não cansamos de declará-la De levantá-la De adorá-la E queremos anunciá-la Para que outros homens e mulheres Em Ti aceitando Jesus Vençam também A morte Obrigado por esse tempo na Tua presença Como é bom, Senhor, orar Por fé na Tua ressurreição Declaramos, Senhor, renovada Nossa confiança E nossa esperança em Ti Te louvamos Te agradecemos E nos colocamos diante de Ti Para o Senhor nos usar E fazer como o Senhor Bem quiser de nós Eis-nos aqui Envia-nos a nós, Senhor Para falarmos, ó Deus Quando formos enviados Da Tua maravilhosa graça Para todos aqueles, ó Deus Que derem ouvidos A Tua pregação Obrigado por esse tempo de oração Fortalece a fé na Tua ressurreição Na vida de cada homem e mulher Que ora aqui conosco Em tantas partes desse país Nas nações E ponha as Tuas mãos, Senhor Jesus, o Senhor Que já venceu a morte Ponha as Tuas mãos, Senhor Sobre os motivos de oração Que são deixados diariamente aqui, Deus Em nossos conteúdos Em nossas transmissões Homens e mulheres que Te temem E que esperam no Senhor Buscando solução Salvação Para problemas, ó Deus Tão difíceis De solução de casamentos Doenças Enfermidades Desengano médico Portas de emprego Síndromes do pânico Depressão Ansiedade Confusões Contendas Dissensões Pelejas Doenças crônicas Esfriamento na fé Senhor Quanta Quanta tristeza Quantas lutas Quantas batalhas Mas se o Senhor Já venceu a morte O que mais o Senhor Não pode fazer Por cada um desses pedidos Então colocamos esse povo Então colocamos esse povo precioso Senhor Que confia em Ti Diante do Senhor Para o Senhor intervir Movendo o Teu reino Em favor de cada homem e mulher Aqui Para que sejam Transformados Vivendo o Teu poder Te sigam cada vez mais Obrigado por esse tempo Na Tua presença Aumenta a nossa fé Senhor em Ti E oramos a Deus Por fé Na Tua ressurreição E cremos E declaramos Que o Senhor Venceu A morte O pecado E o mundo Glórias Para sempre Ao Teu nome Cordeiro de Deus Amém Oração por intimidade E unção Do Espírito Santo Olá meu irmão Olá minha irmã Prezado ouvinte Prezada ouvinte Companheiros diários De oração De intercessão De clamor De súplicas De ação De graças Vemos aqui mais uma vez Buscarmos juntos Ao Espírito Santo De Deus Porque nós temos O Espírito Santo De Deus Precisamos que ele aumente A sua presença Em nossas vidas E o transbordar Desse Espírito em nós Há de tocar a muitos Queremos aumentar A nossa intimidade E receber mais unção Do Espírito Santo Mais capacitação Para realizarmos A obra Para a qual ele nos chamou Vamos orar por isso Prezado ouvinte Prezada ouvinte Quantos temas De oração Aqui diariamente Mas eu quero declarar Que este é o principal A busca por intimidade E unção Do Espírito Santo Reflita ainda No livro de Atos Dos Apóstolos No capítulo 1 No verso 8 Atos 1 8 Espírito Santo Espírito Santo Que produziria em nosso fruto Os dons Os dons Que é pecado Tira aquilo que é pecado Tira aquilo que não te desagrada Tira aquilo que te entristece Tira aquilo que é vergonha Que é futilidade Que é torpe Que é errado Santifica as nossas motivações Queremos que o Senhor Queremos que o Senhor Queremos que o Senhor encontre em nós Uma casa perfeita Uma casa adornada Segundo a tua vontade Uma casa limpa por ti Preenchida somente por ti Queremos mais intimidade com o Senhor Queremos mais da tua unção Da tua capacitação Para te entender Para te ouvir Para que possamos dizer Eis-nos aqui E para irmos, Senhor Após o teu comando Fazendo aquilo que o Senhor Nos enviou para fazer Aquilo que o Senhor Quer de nós Fazendo com que as nossas vidas Estejam no centro Da tua vontade Clamamos um são Do teu Espírito Santo Um são de alegria Um são de pacificadores Um são de transformadores Um são de evangelistas De mestres De apóstolos De bispos De profetas De pastores De servos De diáconos De homens e mulheres teus Um são, Senhor Para realizar Grandes obras em ti Para em ti Fazermos proezas Um são para agradarmos a Deus Um são para vivermos em santidade Um são para agradarmos a Jesus Um são para darmos Um bom testemunho de ti Um são para que Quando as pessoas vejam O Senhor na nossa fala O brilho dos nossos olhos Eles sejam convencidos por ti Do pecado, do juízo E da justiça Um são, Senhor De transformação No nosso ambiente Um são para pedir perdão Para reconhecer os nossos pecados Um são para deixar o que é errado Oramos ainda, Senhor Por mais intimidade contigo Por mais da tua presença Por mais comunhão Por mais busca Por mais dependência Por mais confiança Por mais confiança Por mais esperança Por mais expectativas em ti Oramos, Espírito Santo Para que estejamos Para que estejamos quietos Viria sobre nós Para sermos testemunhas Para sermos testemunhas Para sermos testemunhas Muitas frustradas Este meu irmão Oramos, Espírito Santo Oramos, Espírito Santo Oramos, Espírito Santo O movimento O movimento de oração Esse exército de oração Que liga coisas Que liga coisas, ó Deus Na terra Que serão ligadas por ti Nos céus Que desligam na terra E serão desligadas por ti Nos céus Neste ambiente, Senhor Em que podemos Em teu nome Movemos no sobrenatural Nos arrependermos Nos colocarmos entre ti Rasgar os nossos corações Confessarmos nossos pecados Nos arrependermos dos nossos pecados Buscar de ti mudança Nesse ambiente Onde temos intercedido Clamado E obtido tantas vitórias Senhor, quantos testemunhos Daquilo que o Senhor tem feito E nós cremos que nesse ano Continuará Sendo assim Cremos no teu mover Porque nós dependemos de ti E porque a tua palavra diz Que o homem, a mulher Não pode receber nada Se não for dado dos céus Então nós queremos aquilo Que vem dos céus pra nós Aquilo que é o Senhor Quem pode dar Em todas as áreas E hoje, Deus Nós viemos diante de ti Clamar por vitórias Nos próximos dias Nós vamos orar por vitórias, Pai Mas hoje, especificamente Vitórias na nossa família Vitórias na família Vitórias no lar Vitórias, ó Deus amado No contexto Da nossa parentela Daqueles que são Do mesmo sangue que nós Nós oramos, ó Deus Para que a tua misericórdia Entre Deus nos casamentos A relação de pais e filhos A relação, Senhor Jesus De gênios Com sogras Sogros Noras Com gênios Primos Os tios Tios Cunhados Sobrinhos Com cunhados Enteados Padrastos Madrastas E vice-versa Pai, nós oramos Para que os familiares Casais, ó Deus Que ainda não tem filhos Avós com netos Todos, ó Deus Em todos os níveis, ó Deus E tipos de vínculos familiares Sejam por ti Vitoriosos Nesse 2022 Senhor, nesse começo De jornada de oração Nesse mês de janeiro Nesse tempo de busca Da tua presença Nós clamamos Por vitórias Na família Senhor, nós declaramos Que nossas casas Servirão ao Senhor Nós declaramos Que andaremos Com a nossa vida Senhor Na tua presença Que queremos Te buscar Dia Noite Tardes Manhãs Finais de semana O tempo todo Deus Queremos que o Senhor Reine absolutamente Deus Nas nossas casas Seu A peça central Toma o lugar Principal Das nossas casas Senhor Estabelece o teu trono No meio Das nossas Famílias Tira todo O problema De comunicação Toda a luta Senhor Jesus Amado De barreiras De divisões De conflitos Toda a mágoa Toda a rejeição Toda a brutalidade Toda a violência Todo o abuso Meu Deus Toda a acidez Todos os ciúmes Toda a intriga Toda a porfia Toda a inimizade Todo o diz que me disse Todo o falatório Todo o esfriamento Todo o abandono Senhor Tudo aquilo Tudo aquilo que não Edifica uma casa Mas que destrói Os problemas de comunicação As lutas nas finanças As lutas de trabalho De posturas De papéis De posicionamentos Nós clamamos As portas abertas As portas abertas As conquistas Os momentos de refrigério De gozo De lazer De paz Amizade Romance Reciprocidade Interdependência Meu Deus Meu Deus Que as famílias De cada família De cada família Que ora aqui conosco Oramos por amplas vitórias Pai No ambiente das famílias Senhor Em todos os lugares Clamamos a tua visitação E presença E um tempo novo Para cada família Senhor Nesse 2022 Oramos isso em nome de Jesus Amém Amém E amém Deus abençoe a tua família Meu irmão e minha irmã Seja um tempo de vitórias Nesse novo ano Capítulo 1 Palavra do Senhor Que foi dirigida a Joel Filho de Petuel Ouvi isto Vós anciãos E escutai Todos os moradores Da terra Porventura Isto aconteceu Em vossos dias Ou nos dias De vossos pais Fazei sobre isto Uma narração A vossos filhos E vossos filhos A seus filhos E os filhos destes A outra geração O que ficou da lagarta O gafanhoto comeu E o que ficou do gafanhoto A locusta O comeu E o que ficou da locusta O pulgão O comeu Despertai-vos bêbados E chorai Gemei todos os que bebeis vinho Por causa do mosto Porque tirado é Da vossa boca Porque subiu contra a minha terra Uma nação poderosa E sem número Os seus dentes São dentes de leão E têm queixadas De um leão velho Fez da minha vida Uma assolação E tirou a casca Da minha figueira Despiu a toda E a lançou por terra Os seus ramos Se embranqueceram Lamenta como a virgem Que está cingida de saco Pelo marido Da sua mocidade Foi cortada a oferta De alimentos E a libação Da casa do Senhor Os sacerdotes Ministros do Senhor Estão entristecidos O campo está assolado E a terra triste Porque o trigo está destruído O mosto se secou O azeite acabou Envergonhai-vos, lavradores Gemei vinhateiros Sobre o trigo e a cevada Porque a colheita do campo Pereceu A vide se secou A figueira se murchou A romeira também E a palmeira E a macieira Todas as árvores do campo Se secaram E já não há alegria Entre os filhos dos homens Singi-vos e lamentai-vos Sacerdotes Gemei ministros do altar Entrai e passai a noite Vestidos de saco Ministros do meu Deus Porque a oferta de alimentos E a libação Foram cortadas Da casa de vosso Deus Santificai um jejum Convocai uma assembleia solene Congregai os anciãos E todos os moradores Desta terra Na casa do Senhor Nosso Deus E clamai ao Senhor Ai do dia Porque o dia do Senhor Está perto E virá como uma solação Do Todo-Poderoso Porventura o mantimento Não está cortado De diante de nossos olhos A alegria E o regozijo Da casa de nosso Deus As sementes apodreceram Debaixo dos seus torrões Os celeiros foram assolados Os armazéns derrubados Porque se secou o trigo Como gêmeo animal As manadas de gados Estão confusas Porque não tem pasto Também os rebanhos De ovelhas estão perecendo A ti, ó Senhor Clamo Porque o fogo Consumiu os pastos Do deserto E a chama Abrazou todas As árvores do campo Também todos Os animais do campo Bramam a ti Porque as correntes De água Se secaram E o fogo Consumiu Os pastos Do deserto Joel capítulo 2 Tocai a trombeta em Sião E clamai em alta voz No meu santo monte Tremam todos os moradores Da terra Porque o dia do Senhor Vem Já está perto Dia de trevas E de escuridão Dia de nuvens E densas trevas Como a alva Espalhada sobre os montes Povo grande E poderoso Qual nunca houve Desde o tempo antigo Nem depois dele Haverá pelos anos adiante De geração Em geração Diante dele Um fogo Consome E atrás dele Uma chama Abrasa A terra Diante dele É como o jardim Do Éden Mas atrás dele Um desolado Deserto Sim Nada lhe escapará A sua aparência É como a de cavalos E como cavaleiros Assim correm Como o estrondo De carros Irão saltando Sobre os cumes Dos montes Como o ruído Da chama de fogo Que consome A pragana Como um povo Poderoso Posto em ordem Para o combate Diante dele Temerão os povos Todos os rostos Se tornarão Enegrecidos Como valentes Correrão Como homens De guerra Subirão os muros E marchará Cada um No seu caminho E não se desviará Da sua fileira Ninguém Apertará Seu irmão Marchará Cada um Pelo seu caminho Sobre a mesma espada Se arremessarão E não serão feridos Irão pela cidade Correrão Pelos muros Subirão As casas Entrarão Pelas janelas Como ladrão Diante dele Tremerá a terra Abalar-se-ão Os céus O sol E a lua Se enegrecerão E as estrelas Retirarão O seu resplendor E o Senhor Levantará Sua voz Diante do seu Exército Porque Porque muitíssimo Grande é o seu Arraial Porque poderoso É executando A sua palavra Porque o dia Do Senhor É grande E muito Temível E quem O poderá Suportar Ainda assim Agora mesmo Diz o Senhor Convertei-vos Amém De todo O vosso Coração E isso Com jejuns E com choro E com pranto E rasgai O vosso coração E não As vossas vestes E convertei-vos Ao Senhor Vosso Deus Porque ele É misericordioso E compassivo E tardio Em irar-se E grande Em benignidade E se arrepende Do mal Quem sabe Se não se voltará E se arrependerá E deixará Após si Uma bênção Em oferta De alimentos E libação Para o Senhor Vosso Deus Tocai a trombeta Em Sião Santificai Um jejum Convocai Uma assembleia Solene Congregai O povo Santificai A congregação Ajuntai Os anciãos Congregai As crianças E os que mamam Saia o noivo Da sua recâmara E a noiva Do seu aposento Chorem Os sacerdotes Ministros Do Senhor Entre o alpendre E o altar E digam Poupa teu povo Ó Senhor E não entregues A tua herança Ao opróbrio Para que os gentios O dominem Por que diriam Entre os povos Onde está O seu Deus Então o Senhor Se mostrou Zeloso Da sua terra E compadeceu-se Do seu povo E o Senhor Respondendo Disse ao seu povo Eis Eis que vos envio O trigo E o mosto E o azeite E dele sereis Fartos E vos não Entregarei mais Ao opróbrio Entre os gentios Mas removerei Mas removerei Para longe O Senhor Fez grandes coisas E as eiras Se encherão De trigo E os lagares Transbordarão De mosto E de azeite E restituir-vos-ei Os anos Que comeu O gafanhoto A locusta E o pulgão E a lagarta O meu grande exército Que enviei contra vós E comereis Abundantemente E vos fartareis E louvareis O nome do Senhor Vosso Deus Que procedeu Para convosco Maravilhosamente E o meu povo Nunca mais Será envergonhado E vós Sabereis Que estou No meio De Israel E que eu Sou o Senhor Vosso Deus E que não Há outro E o meu povo Nunca mais Será envergonhado E há de ser Que depois Derramarei O meu espírito Sobre toda a carne E vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Os vossos velhos Terão sonhos Os vossos jovens Terão visões E também Sobre os servos E sobre as servas Naqueles dias Derramarei O meu espírito E mostrarei Prodígios No céu E na terra Sangue Fogo E colunas De fumaça O sol Se converterá Em trevas E a lua Em sangue Antes que venha O grande E terrível Dia do Senhor E há de ser Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Porque no monte Sião E em Jerusalém Haverá livramento Assim como Disse o Senhor E entre os Sobreviventes Aqueles que o Senhor Chamar Joel Capítulo 3 Diz que naqueles dias Diz que o Senhor E venderam Uma menina Por vinho Para beberem E também Que tendes Vós comigo Tiro e Sidon E todas as regiões Da Filístia É tal É tal o pago Que vós me Dais Pois se me Pagais assim Bem depressa Vos farei Tornar a vossa Paga Sobre a vossa Cabeça Visto como Levaste a minha Prata e o meu Ouro E as minhas Coisas desejáveis E formosas Puseste Nos vossos Templos E vendeste Os filhos De Judá E os filhos De Jerusalém Aos filhos Dos gregos Para os apartar Para longe Dos seus Termos Eis que eu O suscitarei Do lugar Para onde Os vendestes E farei Tornar a vossa Paga Sobre a vossa Própria Cabeça E venderei Vossos filhos E vossas filhas Na mão Dos filhos De Judá Que os venderão Aos sabeus A um povo Distante Porque o Senhor O disse Proclamai Isso entre os Gentios Preparai a guerra Suscitai Os fortes Cheguem-se Subam Todos os Homens de guerra Forjai espadas Das vossas Enxadas E lanças Das vossas Foices Diga ao fraco Eu sou forte Ajuntai-vos E vinde Todos os Gentios Em redor E congregai-vos Ó Senhor Faz e descer Ali os Teus fortes Suscitem-se Os gentios E subam Ao vale De Jeusafá Pois ali Me assentarei Para julgar Todos os Gentios Em redor Lançai a foice Porque já está Madura Seara Vinde Descei Porque o lagar Está cheio E os vasos Dos lagares Transbordam Porque a sua Malícia É grande Multidões Multidões No vale Da decisão Porque o dia Do Senhor Está perto No vale Da decisão O sol E a lua Se enegrecerão E as estrelas Retirarão O seu resplendor E o Senhor Bramará De Sião E de Jerusalém Fará ouvir A sua voz E os céus E a terra Tremerão Mas o Senhor Será refúgio Do seu povo E a fortaleza Dos filhos De Israel E vós Sabereis Que eu sou O Senhor Vosso Deus Que habita em Sião O meu santo monte E Jerusalém Será santa Os estranhos Não passarão Mais por ela E há de ser Que naquele dia Os montes Destilarão Mosto E os volteiros Manarão leite E todos os rios De Judá Estarão cheios De águas E sairá Uma fonte Da casa Do Senhor E regará O vale De Sitim O Egito Se fará Uma desolação E Edom Se fará Um deserto Assolado Por causa Da violência Que fizeram Aos filhos De Judá Em cuja terra Derramarão Sangue Inocente Mas Judá Será habitada Para sempre E Jerusalém De geração Em geração E purificarei O sangue Dos que eu não Tinha purificado Porque o Senhor Habitará Em Sião Mateus Capítulo 24 E quando Jesus Ia saindo Do templo Aproximaram-se Dele Os seus discípulos Para lhe mostrarem A estrutura Do templo Jesus porém Lhes disse Não vedes Tudo isto? Em verdade Vos digo Que não ficará Aqui Pedra Sob pedra Que não seja Derrubada E estando Assentado No monte Das oliveiras Chegaram-se A ele Os seus discípulos Em particular Dizendo Dize-nos Quando serão Essas coisas E que sinal Haverá Da tua vinda E do fim Do mundo E Jesus Respondendo Disse-lhes Acautelai-vos Que ninguém Vos engane Porque muitos Virão em meu nome Dizendo Eu sou Cristo E enganarão A muitos E ouvireis De guerras E de rumores De guerras Olhai Não vos assusteis Porque é mistério Que isso tudo Aconteça Mas ainda Não é o fim Porquanto Se levantará Nação Contra nação E reino Contra reino E haverá Fomes E pestes E terremotos Em vários lugares Mas todas Estas coisas São o princípio Das dores Então Vos vão De entregar Para ser Desatormentados E matar Vosão E sereis Odiados De todas As nações Por causa Do meu nome Nesse tempo Muitos serão Escandalizados E trair-se-ão Uns aos outros E uns Aos outros Se odiarão E surgirão Muitos Falsos Profetas E enganarão A muitos E por se Multiplicar A iniquidade O amor De muitos Se esfriará Mas aquele Que perseverar Até o fim Esse será Salvo E este Evangelho Do reino Será pregado Em todo o mundo Em testemunho A todas As nações E então Virá o fim Quando pois vir Diz que a abominação Da desolação De que falou O profeta Daniel Está no lugar santo Quem lê Entenda Então Os que estiverem Na judéia Fujam para os montes E quem estiver Sobre o telhado Não desça A tirar alguma coisa De sua casa E quem estiver No campo Não volte atrás A buscar as suas vestes Mas Ai das grávidas E das que amamentarem Naqueles dias E orai Para que a vossa fuga Não aconteça No inverno Nem no sábado Porque haverá então Grande aflição Como nunca houve Desde o princípio Do mundo Até agora Nem tão pouco Há de haver E se aqueles dias Não fossem abreviados Nenhuma carne Se salvaria Mas por causa Dos escolhidos Serão abreviados Aqueles dias Então Se alguém Vos disser Eis que o Cristo Está aqui Ou ali Não lhes deis crédito Porque surgirão Falsos Cristos E falsos profetas E farão Tão grandes sinais E prodígios Que se possível Fora Enganariam Até os escolhidos Eis que eu Volo tenho Predito Portanto Se vos disserem Eis que ele Está no deserto Não saiais E eis que ele Está no interior Da casa Não acrediteis Porque Assim como o relâmpago Sai do oriente E se mostra Até ao ocidente Assim será também A vinda Do filho do homem Porque onde quer Que estiver o cadáver Ali se ajuntarão As águias E logo depois Da aflição Daqueles dias O sol Escurecerá A lua Não dará A sua luz E as estrelas Cairão do céu E as potências Dos céus Serão abaladas Então Aparecerá no céu O sinal Do filho Do homem E todas As tribos Da terra Se lamentarão E verão O filho do homem Vindo sobre As nuvens Do céu Com poder E grande glória E ele enviará Os seus anjos Com rijo Clamor de trombeta Os quais Ajuntarão Os seus escolhidos Desde os quatro ventos De uma A outra Extremidade Dos céus Aprendei Aprendei Esta parábola Da figueira Quando já Os seus ramos Se tornam Tenros E brotam Folhas Sabeis Que está Próximo O verão Igualmente Quando vir Diz todas Todas estas coisas Sabeis Que ele Está próximo As portas Em verdade Vos digo Que não Passará Esta geração Sem que Todas estas Coisas Aconteçam O céu E a terra Passarão Mas as minhas Palavras Não vão De passar Mas daquele Dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos Do céu Mas unicamente Meu pai E como foi Nos dias de Noé Assim será também A vinda Do filho Do homem Porquanto Assim como Nos dias anteriores Ao dilúvio Comiam Bebiam Casavam E davam Sem casamento Até o dia Em que Noé Entrou na arca E não o perceberam Até que Veio o dilúvio E os levou A todos Assim será também A vinda Do filho Do homem Então Estando Dois No campo Será levado Um E deixado O outro Estando Duas Moendo No moinho Será levada Uma E deixada Outra Vigiai Pois Porque não Sabeis A que hora Há de vir O vosso Senhor Mas Considerai Isto Se o pai De família Soubesse A que vigília Da noite Havia de vir O ladrão Vigiaria E não Deixaria Minar A sua Casa Por isso Estáis Vós Preparados Também Porque o Filho Do homem Há de vir A hora Em que Não Penseis Quem é O Senhor Tarde Virá E começar A espancar Os seus Conservos E a comer E a beber Com os Ébrios Virá O Senhor Daquele Servo Num dia Em que O não Espera E a hora Em que Ele não Sabe E separa Luar E destinará A sua Parte Com os Hipócritas Ali haverá Pranto E ranger De dentes Tessalonicenses Capítulo 2 Porque Vós Mesmos Irmãos Bem Sabeis Que a Nossa Entrada Para Convosco Não Foi Vã Mas Mesmo Depois De termos Antes Padecido E sido Insultados Em Ousados Em Nosso Deus Para Vos Falar O Evangelho De Deus Com Grande Combate Porque A nossa Exortação Não Foi Com Engano Nem Com Imundícia Nem Com Fraudulência Mas Como Fomos Aprovados De Deus Para Que O Evangelho Nos Fosse Confiado Assim Falamos Não Como Para Agradar Aos Homens Mas A Deus Que Prova Os Nossos Corações Porque Como Bem Sabéis Nunca Usamos De Palavras Lisonjeiras Nem Houve Um Pretexto De Avareza Deus É Testemunho E Não Buscamos Glória Dos Homens Nem De Vós Nem De Outros Ainda Que Podíamos Como Apóstolos De Cristo Ser Vos Pesados Antes Fomos Brandos Entre Vós Como A Ama Que Cria Seus Filhos Assim Nós Sendo Vos Tão Afeiçoados De Boa Vontade Quiséramos Comunicar-vos Não Somente O Evangelho De Deus Mas Ainda As Nossas Próprias Almas Porquanto Nos Ereis Muito Queridos Porque Bem Vos Lembrais Irmãos Do Nosso Trabalho E Fadiga Pois Trabalhando Noite E Dia Para Não Sermos Pesados A Nenhum De Vós Vos Pregamos O Evangelho De Deus Vós E Deus Sois Testemunhas De Quão Santa E Justa E Irrepreensivelmente Nos Ouvemos Para Convosco Os Que Crestes Assim Como Bem Sabeis De Que Modo Vos Exortávamos E Consolávamos E Testemunhávamos A cada Um De Vós Como Pai A Seus Filhos Para Que Vos Conduzísseis Dignamente Para Com Deus Que Vos Chama Para O Seu Reino E Glória Por Isso Também Damos Sem Cessar Graças A Deus Pois Havendo Recebido De Nós A Palavra Da Pregação De Deus A Recebestes Não Como Palavra De Homens Mas Segundo É Na Verdade Como Palavra De Deus A Qual Também Opera Em Vós Os Que Crestes Porque Vós Irmãos Havéis Sido Feitos Imitadores Das Igrejas De Deus Que Na Judéia Estão Em Cristo Jesus Porque Também Padecestes Dos Nossos Próprios Concidadãos O Mesmo Que Os Judeus Lhes Fizeram A Eles Os Quais Também Mataram O Senhor Jesus E Os Seus Próprios Profetas E Nos Têm Perseguido E Não Agradam A Deus E São Contrários A Todos Os Homens E Nos Impedem De Pregar A Gentios Para Que Possam Ser Salvos Afim De Encherem Sempre A Medida Eles Até Ao Fim Nós Porém Irmãos Sendo Privados De Vós Por Um Momento De Tempo De Vista Mas Não Do Coração Tanto Mais Procuramos Com Grande Desejo Ver O Vosso Rosto Por Isso Bem Quisemos Uma E Outra Vez Ir Ter Convosco Pelo Menos Eu Paulo Mas Satanás Nolo Impediu Porque Qual É A Nossa Esperança Ou Gozo Ou Coroa De Glória Por Ventura Não Sois Vós Também Diante De Nosso Senhor Jesus Em Sua Vinda Porque Vós Sois Nossa Glória E Gozo Oração Para Discernirmos O Tempo De Cada Coisa Olá Meu Irmão Olá Minha Irmã Prezada Ouvinte Prezado Ouvinte Companheiros Diários De Sessão Súplicas E Ações De Graças Temos Empreendido Uma Jornada Incrível Sobrenatural De Oração Diariamente Aqui No Canal Da Bíblia JFA Offline Irmãos De Todas As Partes Do Brasil De Várias Nações Do Mundo Têm Se Juntado A Nós E Temos Colocado Diante Do Senhor Em Oração Inúmeros Centenas De Temas Além De Podemos Também Teremos O Privilégio De Juntos Intercedermos Por Motivos De Orações Deixados Nas Nossas Transmissões Enviados Pelo Whatsapp Pelo E-mail De Contato Registrado Nos Comentários Das Nossas Transmissões Dos Nossos Conteúdos Se Você Não Recebe Uma Resposta Personalizada Meu Irmão E Minha Irmã Não Se Fruste Não Se Chateie Não Se Entresteça Conosco É Pessoas Intercedendo Clamando Orando Pelo Seu Motivo Quero Encorajá-lo Encorajá-la Mais Uma Vez A Multiplicar Essa Oração A Encaminhá-la Para Muitas Pessoas Quanto Mais Gente For Acessada Por Esses Temas Poderão Ser Abençoados Abençoadas Lembrando Que Nosso Propósito É Melhorar Estabelecer Uma Comunicação Ampla Com Deus Quando Oramos Falando Falamos Quando Fazemos Devocionais Ouvimos A Voz De Deus Longe De Querer Substituir A Sua Cristianismo Sua Espiritualidade Aquela Que Exerciza No Meio Da Igreja Na Comunhão Do Corpo Mas Aqui Aparelhando A Sua Fé Para Você Crescer A Cada Dia Na Caminhada Com Deus Hoje Eu Quero Convidá-los Para Orarmos Acerca De Uma Virtude Que Havia Nos Filhos De Sacar Duzentos De Seus Chefes Aqueles Homens Que Compunham Os Primeiros Seguidores O Exército Os Valentes De Davi Esses Homens Eram Hábeis Em Discernir A Ciência Dos Tempos Para Saberem O que Israel Deveria Fazer E Todos Os Seus Irmãos Seguiam As Suas Ordens Qual Era Hora De Guerrear De Plantar De Construir De Derribar Homens Que Discerniam O Tempo Certo De Todas As Coisas Nós vivemos Um Tempo De Crises Tragédias Catástrofes Guerras Rumores De Guerras Doenças Enfermidades Crises Para Todos Os Lados A Pandemia Trouxe Um Novo Paradigma Um Novo Momento Uma Nova Situação Sobre O Planeta E Com Isso Também Uma Nova Oportunidade Em Meio A Crise Vamos Orar Para Discernirmos O Tempo De Cada Coisa Reflita Ainda Na Passagem Bíblica De Primeira Crônicas Capítulo 12 Versículo 32 Primeira Crônicas 12 32 Deus Maravilhoso Deus Todo Poderoso Senhor Dos Céus E Da Terra Criador Do Universo Uma Vez Mais Chegamos A De Ti Com Gratidão E Com Arrependimento E Com Confissão E Com Lágrimas Com Contrição No Nosso Coração Para Te Agradecer Por Tudo Que O Senhor Tem Nos Dado E Feito E Para Confessar E Pedir Perdão Pelas Nossas Falhas Nossos Erros Nossos Pecados Conscientes Inconscientes Voluntários Involuntários Chegamos De Ti Reconhecendo A Tua Grandeza E Declarando A Nossa Pequenez Que Não Somos Nada E Que O Senhor É Tudo E Clamamos Que Venha Sobre Nós Sobre Cada Irmão E Cada Irmã Senhor A Tua Mão Nesse Momento A Tua Poderosa Visitação O Teu Toque Sobrenatural A Tua Presença No Coração A Tua Visitação E Vem Sobre Esse Povo Também Senhor Aquela Mesma Habilidade Aquela Mesma Capacidade Que Havia Sobre Os Filhos De Sacar Homens Hábeis Em Discernir A Ciência Dos Tempos Em Entender Senhor O Momento Certo De Cada Coisa De Cada Passo Em Saber Senhor O Que Era Necessário O Que Era Possível O Que Precisava Ser Feito A Cada Momento Para Saber Quando Entrar Quando Sair Quando Ir Para Guerra Quando Plantar Quando Colher Quando Estudar Quando Parar Quando Prestar Vestibular Quando Conversar Quando Viajar Quando Ficar Quando Mudar De Emprego Senhor Precisamos Dessa Capacidade Precisamos Dessa Condição Precisamos Dessa Virtude Talento Precisamos Dessa Sabedoria Em Discernir Senhor As Oportunidades Que Existem No Meio De Tanta Crise Que Nos Rodeia Senhor Queremos Saber Qual A Estratégia Adotar Qual O Caminho Seguir Em Tempos Com Tantas Tragédias Catástrofes Mudanças Climáticas Acontecimentos Globais Pandemias Vírus Mutações Mortes Desemprego Crises Guerras E rumores De guerras Senhor Nós estamos Diante De grandes Desafios E também Sabemos Que diante De grandes Oportunidades E nós Não queremos Nós não Podemos Perder as Oportunidades Senhor Vem 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 Sobre Nós Com Aquela Habilidade Com Aquela Sabedoria Que Que permeava A vida Dos filhos De sacar Senhor Para que a gente Saiba O que tem Que ser Feito A cada Momento Em que tem Que ser Feito Ô Senhor Nos capacita Nos dá Essa direção Nos dá Senhor Jesus O que Essa condição De querer De poder Saber O que deve Ser Feito E a melhor Ocasião Para fazê-lo Senhor Não nos deixa Perdermos Tempo Que é algo Tão precioso Tão único Não nos deixa Senhor Gastar o nosso Tempo Com aquilo Que não foi O que o Senhor Quis Pensou Planejou Ou talvez Remediando Situações Nós clamamos A Deus Essa capacitação Sobrenatural Para discernirmos A ocasião Certa Para fazer Cada coisa Para falar Para calar Para abraçar Para se afastar Para guerrear Para ter paz Para construir Para destruir Para juntar Para espalhar Para entrar Para sair Para comprar Para vender Para dar Para receber Para servir Trabalhar Para descansar Senhor Quanta capacidade Nós precisamos Para isso Nós não queremos Fazer as coisas Certas Nos momentos errados Nem as coisas erradas Nos momentos certos Para tanto Precisamos De um revestimento De sabedoria De destreza De graça Do alto Para discernirmos O tempo De cada coisa Visita Visita o teu povo Senhor Com essa habilidade Com essa virtude Com esse dom Com esse talento Para que sejam Sábios Para que consigam Senhor Serem efetivos Frutíferos Diligentes Abençoados Abençoados Homens Bendita E se ele E se ele Se ela Se ela está Se ela está Baseada E um dia E um dia E um dia nos reuniremos Na eternidade Para sempre No novo céu No nova terra No novo governo celestial Para um chamado eterno Essa é a igreja A qual o Senhor Está se preparando Para se reunir com ela Um dia Nas bodas do cordeiro Vamos orar Para que essa igreja Permaneça De pé Firme Siga avante Sobretudo nos lugares Onde há perseguição Nos lugares Onde ela precisa Se esconder Para se reunir Nos lugares Onde há Incredulidade Esfriamento Onde Dizem Ser Era Pós cristã Irmãos e irmãos Irmãos e irmãs A igreja do Senhor Não para Ela é vitoriosa Diante dos olhos Dos homens As instituições Humanas Podem ser Contidas Dispersas Podem até Dar a impressão Que estão mirrando Sumindo Mas não é verdade Porque a igreja Viva A igreja celestial A igreja espiritual Da qual todas as igrejas Como falamos aqui Faz parte Essa vai melhor Do que nunca E está muito próxima Da culminança Do projeto maravilhoso Da graça de Deus Do evangelho Que é a vinda de Cristo O arrebatamento Da igreja Novos céus A nova terra A ressurreição Dos mortos E o reino eterno Para sempre Vamos orar Pelo avanço Da igreja do Senhor Reflita também Na passagem bíblica Do evangelho de Mateus Capítulo 16 Verso 18 Mateus 16 Senhor nós oramos Nesse momento Pela igreja Do Senhor Em todos os povos Tribos Línguas Nações Igreja brasileira Sul-americana América Central América do Norte Igreja da Oceania Da Ásia Da Europa Da África Igreja indígena Igreja quilombola Igreja entre os ciganos Igreja entre os povos Do Ártico Entre os povos O Deus da Antártica Oramos a Deus Pelos povos O Deus desconhecidos Pelos povos O Deus ainda Não alcançados E que serão Igreja do Senhor ainda Oramos a Deus Pelos povos Não engajados Oramos a Deus Pelos povos Desconhecidos Oramos pelos povos Que não tem terra Território Como os curdos Oramos Senhor Jesus Pelos Povos minoritários Deus oramos Pelas nações Pelos idiomas Pelas etnias Pelas tribos E pelo teu povo Senhor Pela tua igreja Representada no meio De toda essa gente Pai nós oramos Igreja perseguida Igreja Senhor Underground Igreja Senhor Jesus Que não pode se reunir Publicamente Igreja em ambientes De perseguição Igreja Deus Que independe De quantidade Tem sim As megas igrejas Os mega povos Ó Deus A quantidade enorme De cristãos e cristãs Que se reúnam Debaixo de algumas Denominações Mundo afora Mas também oramos Ó Deus Por aquelas igrejas Que tem uma Duas pessoas De irmãos Perseverando Sem recurso Em campos difíceis Em lugares distantes Deus nós oramos Pela Pelo povo Que forma A tua igreja A igreja Senhor Que veio antes De nós A igreja que virá Depois de nós A igreja que acontece Agora Deus Que incrível Esse mistério Um dia o Senhor Vai reunir Todo esse povo Na eternidade Que privilégio Poder participar disso Nós até lá Senhor Precisamos da saúde Da força Do revestimento Da graça Da unção Da autoridade Da ousadia Da obediência Ao chamado Da precação Do evangelho Da adoração Do cumprimento Senhor Da razão Pela qual somos igreja Nesse tempo Pra esse tempo Nessa existência Aqui enquanto Estamos vivos Pai Seja qual for O contexto Do teu povo Nós oramos Lembrando Senhor A tua palavra Quando o Senhor Disse a Pedro Que sobre a pedra Que era o Senhor O teu fundamento Que era Jesus O Senhor Edificaria a tua igreja O Senhor Disse a ele Também Deus Que as portas Do inferno Não prevaleceriam Contra ela Que o Senhor Nos daria As chaves Do reino Dos céus De tudo aquilo Que fosse ligado Na terra Seria ligado Nos céus De tudo aquilo Que fosse desligado Na terra Seria desligado Nos céus Também Então nós oramos Senhor Ligando Deus A força O avanço A prosperidade Senhor O êxito A vitória Da tua igreja Em todas as áreas De influência Da sociedade Em todos os campos Ó Deus Oramos Oramos ó Deus Para que A tua igreja Permee Senhor Todos os espaços Os ambientes Ó Deus Onde ela é chamada Entrando e saindo De cabeça erguida Dando um bom testemunho Tua igreja Que é teu corpo Seja o Senhor Nos lugares Oramos ó Deus Para que cessem Os escândalos O pecado A corrupção As disputas Aquilo que é humano Terreno Animal Diabólico Aquilo que não vem de ti Que não foi o Senhor Que instruiu Mandou Falou Nem muito menos Senhor Impossível Deu de exemplo Oramos Senhor Para que haja Avanço Da tua obra Sobretudo nos lugares Onde ela tem Sofrido Deus Que haja Recursos financeiros Humanos Ensino Infraestrutura Que haja Paz Harmonia Fundamentos Palavra Adoração Que os ministérios Sejam exercidos Que o Senhor Levante homens E mulheres Profetas Mestres Apóstolos Evangelistas Pastores Senhor Levante líderes De todas as espécies De todos os tipos Ó Deus De ministérios Que podem existir E que o Senhor Dê novos dons E talentos Que o Senhor Mande o Senhor A chuva A serode E a temporã Que o Senhor Mande as colheitas Que o Senhor Prepare a terra Dos corações Que o Senhor Traga saídas Estratégicas Criativas Que o Senhor Mande o Senhor Obreiros Que o Senhor Traga Pai Paz Nos arraiais Que haja Adoração Som festivo Vida Que haja Alegria Gozo Vitórias Atrás de vitórias Senhor Tua igreja Senhor Que não tem Recurso Nenhum Mas conta Com homens E mulheres Que são O maior tesouro Daqueles lugares Oramos pelo bom Testemunho dos líderes Pela compreensão Dos teus ensinamentos Oramos pela tradução Das escrituras Ó Deus Para aqueles povos Que ainda não a tem Oramos para que o povo Aprenda a orar Jejuar Adorar Te buscar Falar do teu nome Que o povo conheça A tua palavra Tenha acesso Ao ensino bíblico Oramos Senhor Para que Missionários Evangelistas Sejam levantados Enviados Oramos para que a tua igreja Também se mova Deus Não só Com palavras persuasivas De sabedoria humana Mas com demonstração De poder Que haja autoridade Que haja dons Sinais Prodígios Maravilhas Irmãos e irmãs Que atuam Em ambientes Em contextos De incredulidade Ateísmo Distanciamento De ti Esfriamento Apostasia Que haja avivamentos Que haja Reversão dos quadros Que haja Despertamento Que haja Senhor Sinais nos céus Na terra Prodígios Maravilhas Milagres Acontecendo Senhor Não para glorificar Homens Ou exaltar A força de alguém Mas para quebrantar Corações duros Para que o povo Se renda Se dobre diante de ti E te glorifique Senhor Deus bendito Nós oramos Pela tua igreja Em todos os lugares E pelo avanço dela E oramos contra Tudo aquilo Que se opõe Ao avanço da tua igreja Tudo aquilo Senhor Que quer perseguir Parar Calar Tudo aquilo Que quer dividir Tudo aquilo Que quer frustrar Manchar Tudo aquilo Que quer difamar Caluniar Nós clamamos Que a tua igreja Senhor Viva Seja vigorosa E ela seja Vitoriosa E ela avance Em todos os lugares Da terra Nós te agradecemos Por pertencer A essa igreja Ajuda-nos a ficar Firmes E trabalharmos Arduamente Senhor Na edificação Do teu corpo Da tua igreja Em toda a face Da terra Nesse tempo Senhor Que se chama hoje Enquanto existimos aqui Muito obrigado Deus Por pertencer A tua igreja Te louvamos Por esse privilégio E pedimos Que você acrescente A ela Cada vez mais Aqueles que Andam de ser salvos Oramos em nome De Jesus Avante Igreja Do Senhor Amém Amém Marcos capítulo 13 E saindo ele Do templo Disse-lhe um Dos seus discípulos Mestre Olha que pedras E que edifícios E respondendo Jesus Disse-lhe Vês estes Grandes edifícios Não ficará Pedra sobre pedra Que não seja Derrubada E assentando-se ele No monte das oliveiras De fronte do templo Pedro e Tiago E João e André Lhe perguntaram Em particular Dizem-nos Quando serão Estas coisas E que sinal Haverá Quando todas elas Estiverem Para se cumprir E Jesus Respondendo-lhes Começou a dizer Olhai Que ninguém Vos engane Porque muitos Virão em meu nome Dizendo Eu sou Cristo E enganarão A muitos E quando ouvir Diz de guerras E de rumores De guerras Não vos perturbeis Porque assim Deve acontecer Mas ainda Não será o fim Porque se levantará Nação contra nação E reino contra reino E haverá terremotos Em diversos lugares E haverá fomes E tribulações Estas coisas São os princípios Das dores Mas olhai Por vós mesmos Porque vos entregarão Aos concílios E as sinagogas E sereis açoitados E sereis apresentados Perante presidentes E reis Por amor de mim Para lhe servir De testemunho Mas importa Que o evangelho Seja primeiramente Pregado Entre todas as nações Quando pois Vos conduzirem E vos entregarem Não estejais Ansiosos De antemão Pelo que havês De dizer Nem premediteis Mas o que vos For dado Naquela hora Isso falai Porque não Sois vós Os que falais Mas o Espírito Santo E o irmão Entregará a morte O irmão E o pai Ao filho E levantar-se-ão Os filhos Contra os pais E os farão Morrer E sereis E sereis odiados Por todos Por causa Do meu nome Mas quem Perseverar Até o fim Esse será salvo Ora Quando vós Virdes A abominação Do assolamento Que foi predita Por Daniel Profeta Estando Aonde não deve estar Quem lê Entenda Então Os que estiverem Na Judéia Fujam para os montes E o que estiver Sobre o telhado Não desça Para casa Nem entre A tomar Coisa alguma De sua casa E o que estiver No campo Não volte Atrás Para tomar As suas vestes Mas Ai das grávidas E das que criarem Naqueles dias Orai Pois Para que a vossa fuga Não suceda No inverno Porque naqueles dias Haverá Uma aflição Tal Qual nunca Houve desde o princípio Da criação Que Deus criou Até agora Nem jamais Haverá E se o Senhor Não abreviasse Aqueles dias Nenhuma carne Se salvaria Mas Por causa Dos eleitos Que escolheu Abreviou Aqueles dias E então Se alguém Vos disser Eis aqui o Cristo Ou ele ali Não acrediteis Porque se levantarão Falsos Cristos E falsos profetas E farão sinais E prodígios Para enganarem Se for possível Até os escolhidos Mas Vós Vede Eis que De antemão Vos tenho dito tudo Ora Naqueles dias Depois Daquela aflição O sol Se escurecerá E a lua Não dará Sua luz E as estrelas Cairão do céu E as forças Que estão nos céus Serão abaladas E então Verão vir O Filho do Homem Nas nuvens Com grande poder E glória E ele Enviará Os seus anjos E ajuntará Os seus escolhidos Desde os quatro ventos Da extremidade Da terra Até a extremidade Do céu Aprendei pois A parábola Da figueira Quando já O seu ramo Se torna Tenro E brota Folhas Bem sabeis Que já está Próximo O verão Assim também Vós Quando virdes Sucederem Estas coisas Sabei que Já está Perto As portas Na verdade Eu vos digo Que não passará Esta geração Sem que Todas estas Coisas Aconteçam Passará O céu E a terra Mas as minhas Palavras Não passarão Mas daquele Dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos Que estão No céu Nem o filho Senão o pai Olhai Vigiai E orai O que não sabeis Quando será o tempo É como um homem Que partindo Para fora da terra Deixou a sua casa E deu autoridade Aos seus servos E a cada um A sua obra E mandou ao porteiro Que vigiasse Vigiai Pois Porque não sabeis Quando virá O Senhor Da casa Se à tarde Se à meia-noite Se ao cantar Do galo Se pela manhã Para que Vindo de improviso Não vos ache Dormindo E as coisas Que vos digo Digo-as A todos Vigiai Segunda Timóteo Capítulo 3 Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobrevirão Tempos Trabalhosos Porque haverá Homens Amantes De si mesmos Avarentos Presunçosos Soberbos Blasfemos Desobedientes A pais e mães Ingratos Profanos Sem afeto natural Irreconciliáveis Caluniadores Intemperantes Cruéis Sem amor Para com os bons Traidores Obstinados Orgulhosos Mais amigos Dos deleites Do que amigos De Deus Tendo aparência De piedade Mas negando A eficácia Dela Destes Afasta-te Porque deste número São os que se introduzem Pelas casas E levam E levam cativas Mulheres Nécias Carregadas De pecados Levadas De várias Concupcências Que aprendem Sempre E nunca Podem chegar Ao conhecimento Da verdade E como E como Janes E jambres Resistiram A Moisés Assim também Estes Resistem A verdade Sendo homens Corruptos De entendimento E réprobos Quanto a fé Não irão Irão porém Avante Porque a todos Será manifesto O seu desvario Como também O foi O daqueles Tu porém Tens seguido A minha doutrina Modo de viver Intenção Fé Longanimidade Amor Paciência Perseguições E aflições Tais quais Me aconteceram Em Antioquia Em Cônio E em Listra Quantas perseguições Sofri E o Senhor De todas Me livrou E também Todos os que Piamente Querem viver Em Cristo Jesus Padecerão Perseguições Mas os homens Maus E enganadores Irão de mal Para pior Enganando E sendo enganados Tu porém Permanece Naquilo Que aprendeste E de que foste Inteirado Sabendo De quem O tens aprendido E que Desde a tua Meninice Sabes As sagradas Escrituras Que podem Fazer-te Sábio Para a salvação Pela fé Que há Em Cristo Jesus Toda Escritura É divinamente Inspirada E proveitosa Para ensinar Para repreender Para corrigir Para instruir Em justiça Para que o homem De Deus Seja perfeito E perfeitamente Instruído Para toda A boa obra Isaías Isaías Capítulo 13 Peso de Babilônia Que viu Isaías Filho de Amoz Alçai uma bandeira Sobre o monte elevado Levantai a voz Para eles Acenai-lhes com a mão Para que entrem Pelas portas Dos nobres Eu dei ordens Aos meus santificados Sim Já chamei Os meus poderosos Para executarem A minha ira Os que exultam Com a minha majestade Já se ouve A gritaria Da multidão Sobre os montes Como a de muito povo O som do reboliço De reinos E de nações Congregados O Senhor Dos exércitos Passa em revista O exército De guerra Já vem De uma terra Remota Desde a extremidade Do céu O Senhor E os instrumentos Da sua indignação Para destruir Toda aquela Terra Clamai Pois o dia Do Senhor Está perto Vendo Todo o poderoso Como assolação Portanto Todas as mãos Se debilitarão E o coração De todos os homens Se desanimará E assombrar-se-ão E apoderar-se-ão Deles Dores e ais E se angustiarão Como a mulher Com dores de parto Cada um Se espantará Do seu próximo Os seus rostos Serão rostos Flamejantes Eis que vem O dia do Senhor Horrendo Com furor E ira ardente Para pôr a terra Em assolação E dela Destruir os pecadores Porque as estrelas Dos céus E as suas constelações Não darão A sua luz O sol Se escurecerá Ao nascer E a lua Não resplandecerá Com a sua luz E visitarei Sobre o mundo A maldade E sobre os ímpios A sua iniquidade E farei cessar A arrogância Dos atrevidos E abaterei A soberba Dos tiranos Farei que o homem Seja mais precioso Do que o ouro puro E mais raro Do que o ouro fino De ofir Por isso Farei estremecer Os céus E a terra Se moverá Do seu lugar Por causa Do furor Do Senhor Dos exércitos E por causa Do dia Da sua ardente ira E cada um Será como a corça Que foge E como a ovelha Que ninguém recolhe Cada um Voltará Para o seu povo E cada um Fugirá Para a sua terra Todo o que for achado Será traspassado E todo o que se unir A ele Cairá A espada E suas crianças Serão despedaçadas Perante os seus olhos As suas casas Serão saqueadas E as suas mulheres Violadas Eis que eu despertarei Contra eles Os medos Que não farão Caso da prata Nem tampouco Desejarão ouro E os seus arcos Despedaçarão Os jovens E não se compadecerão Do fruto do ventre Os seus olhos Não pouparão Aos filhos E Babilônia O ornamento Dos reinos A glória E a soberba Dos caldeus Será como Sodoma E Gomorra Quando Deus As transtornou Nunca mais Será habitada Nem nela Nem nela Morará alguém De geração Em geração Nem o árabe Armará ali A sua tenda Nem tampouco Os pastores Ali farão deitar Os seus rebanhos Mas as feras Do deserto Repousarão ali E as suas casas Se encherão De horríveis animais E ali Habitarão Os avestruzes E os sátiros Pularão ali E os animais Selvagens Das ilhas Uivarão Em suas casas Vazias Como também Os chacais Nos seus palácios De prazer Pois bem perto Já vem chegando O seu tempo E os seus dias Não se prolongarão Apocalipse Capítulo 3 E ao anjo Da igreja Que está em Sardes Escreve Isto diz O que tem Os sete espíritos De Deus E as sete estrelas Conheço As tuas obras Que tens nome De que vives E estás morto Se vigilante E confirma Os restantes Que estão para morrer Porque não achei As tuas obras Perfeitas Diante de Deus Lembra-te pois Do que tens recebido E ouvido E guarda-o E arrepende-te E se não vigiares Virei sobre ti Como um ladrão E não saberás A que hora Sobre ti virei Mas também tens Em Sardes Algumas poucas pessoas Que não contaminaram Suas vestes E comigo andarão Vestidas de branco Porquanto São dignas disso O que vencer Será vestido De vestes brancas Davi O que abre E ninguém fecha E fecha E ninguém abre Conheço Conheço as tuas obras E saibam E escreverei O princípio Cego e nu Salto Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Entrarei até ele E com ele Cearei E ele comigo Ao que vencer Lhe concederei Que se assente Comigo No meu trono Assim como Eu venci E me assentei Com meu Pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Oração Para que andemos Na verdade Meu irmão E minha irmã Vamos orar Para que possamos Andar sempre Na verdade Nada mais Do que a verdade Somos conhecedores Daquele texto Famoso De João 8.32 Que diz que Nós conheceríamos A verdade E ela nos libertaria E sabemos que Jesus declarou Que ele era O caminho A verdade E a vida E hoje Baseado no texto De terceira João 1.4 Eu quero orar Para que sejamos Diligentes Perseverantes Consistentes Em andarmos Na verdade Estáveis Na verdade Reflita então Na passagem bíblica Da terceira Carta de João Terceiro João Capítulo 1 Versículo 4 Terceiro João 1.4 Jesus maravilhoso Queremos ouvir Teti Como Gaio O amado Presbítero Ouviu de João Que não tinha Maior gozo Do que esse De ouvir Que os filhos dele Andavam na verdade Senhor Que o Senhor Tenha prazer Em nós Em nossas vidas Por andarmos Sempre Na Tua Verdade Deus que não haja Outra possibilidade Outra chance Outro meio Outra Condição Outro status Outro modelo Outra postura Outro modo Que não seja Sempre Deus A verdade No nosso Falar No nosso Agir No nosso Pensar No nosso Querer Gostar E desejar Na nossa Ação E reação Na nossa Inclinação Naquilo que a gente faz Pensando Consciente E principalmente Naquilo que a gente faz Sem pensar Inconsciente Involuntário Senhor Aumenta A verdade Em nós Amplifica Que toda mentira Caia por terra Que todo Toda meia verdade Caia por terra Que não haja espaço Em nós Pai No nosso Caráter Temperamento Pensamento Consciência Olhar Falas Palavras Atitudes Propostas Promessas Votos Que não haja espaço Sombra Nenhuma Deus Pra mentira Pra aquilo que não é Luz Que não é sal Pra aquilo que não te glorifica Pra aquilo que é treva Que é oculto Pra aquilo que é enganoso Senhor Capacita-nos Temos orado nesses dias Por capacitação Pra tantas coisas E agora oramos uma vez mais Pra que o Senhor nos capacite Pra andar Sempre na verdade Que haja prazer No teu coração De saber que andamos O tempo todo na verdade Ainda que com dano próprio Ainda que com prejuízo próprio Ainda que perseguidos Zombados Ainda que indo Na contramão do mundo Ainda que contrariando As massas O sistema O modismo A massificação A vaidade A concupiscência A soberba da vida Ainda que indo contra Senhor A cultura A mentalidade As ideologias O Deus Dessa terra Ainda que sendo escarnecidos Açoitados Escanteados Que haja em nós Senhor Esse coração De andarmos sempre Inegociadamente Na verdade Que não haja Outro meio Senhor Que não tenha Outra possibilidade Que nada mais Faça sentido Se não o tempo Todo Deus Andar Na verdade Tira de nós Senhor Qualquer sombra Da vida passada Quando servíamos ao diabo Que é o pai da mentira E acrescenta em nós Senhor E de uma vez por todas A novidade de vida A transformação Dos nossos pensamentos Da nossa mentalidade O esforço A intencionalidade De andarmos na verdade Pautados na verdade Na transparência Na luz Na honestidade Na correção Naquilo que é justo Honesto De boa fama Naquilo que te glorifica Naquilo que te bendiz Te agrada Oh Senhor Que não haja espaço Em nossos corações Para mentira Para um engano Para o corrupto Pai nós te pedimos Em nome de Jesus Que hoje seja um dia De pacto Pacto de andarmos Sempre na verdade Na tua verdade Na tua palavra Que é a verdade Ela seja o nosso chão O nosso piso A nossa estrada A nossa placa A nossa sinalização Oramos no poderoso O que é a verdade Na parábola de Jesus Virgens Prepararam Aquelas loucas Senhor a reserva O suprimento De santidade De santidade De temor De prudência De uma conduta Correta De andar no temor Do Senhor Nos teus caminhos Em conformidade Com a tua palavra Sendo sal da terra Luz do mundo Que nunca falte em nós Oh Deus O azeite A provisão Senhor O recurso Deus Da oração Do entendimento Da tua palavra Da adoração Do jejum Da vida de santidade De perseverança De piedade Do amor não fingindo Do exercício dos dons Da edificação do corpo Do crescimento Senhor em graça Em conhecimento Diante de ti Da tua formação em nós De um caráter Imoldado ao teu De um temperamento Controlado pelo teu Espírito Santo De olhos de ver De ouvidos de ouvir De uma mente Que ativa a tua obediência De retidão De um falar Sim, sim, não, não Não queremos ser como as loucas E parar no meio do caminho E sair Senhor Para tentar se suprir Quando era para estarmos Prontas e supridas Senhor queremos estar Atentos e vigilantes Para não perder a volta Do noivo E entramos nas bodas Sabemos, ó Deus Que esse dia se aproxima Os sinais da tua vinda Mais se mostram cada vez A humanidade geme Senhor Toda a criação Aguarda Com ardente expectação A manifestação Dos teus filhos Vemos os sinais Ó Deus De guerras Rumores de guerras Pragas, pestes Pandemias Mudanças globais No clima Corrupção Esfriamento Senhor Apostasia Lugares onde São ditos Dizem deles Que estão vivendo A área A era Pós-cristã Lugares, ó Deus Onde Igrejas viraram Outros tipos De estabelecimentos Lugares, ó Deus Onde há baixíssima A presença do teu povo Povos não alcançados Quantas situações, ó Deus Apontam pra tua vinda Um planeta, Senhor Que treme Que geme Deus, o Senhor Está às portas Queremos estar atentos Pra ouvir a tua trombeta Não queremos estar, ó Deus Dispersos Distraídos Desatentos Despreparados E despreparadas Ou perdendo o nosso tempo, Senhor Com aquilo que não Edifica Não te glorifica Não te bendiz Não é O que o Senhor pensou Planejou Sonhou pra nós Queremos estar contados, ó Deus Entre as virgens sábias A igreja sábia A igreja pura e imaculada Senhor Que é prudente E não a igreja louca Tola Imprudente Que não tem azeite consigo Em suas vasilhas E as suas lamparinas apagam As suas luzes, ó Deus amado Fraquejam No meio das trevas Quando o Senhor pode vir E nos encontrar, ó Deus Atentos Vigilantes Ao contrário E estarmos, então, assim Condenados, ó Deus Clamamos a Tua misericórdia Não deixa faltar, Espírito Santo O óleo A unção Nas nossas lamparinas Pra que a nossa luz brilhe E combata as trevas E espante as trevas Nós oramos, ó Deus Pra que Nossas vidas Nesse povo que ora Aqui conosco Haja a mesma virtude De prudência Daquelas virgens Sábias Tem misericórdia de nós Jesus Oramos em Teu Poderoso nome Amém Apocalipse capítulo 5 E vi E vi na destra Do que estava Sentado Sob o trono Um livro Escrito por dentro E por fora Selado com sete selos E vi um anjo Forte Bradando com grande Voz Quem é digno De abrir o livro E de desatar Os seus selos E ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Podia abrir o livro Nem olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém For achado digno De abrir o livro Nem de o ler Nem de olhar para ele E disse-me um dos anciãos Não chores Eis aqui O leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu Para abrir o livro E desatar Os seus sete selos E olhei E eis que estava No meio do trono E dos quatro animais Viventes E entre os anciãos Um cordeiro Como havendo sido morto E tinha sete chifres E sete olhos Que são sete espíritos De Deus Enviados A toda a terra E veio E tomou o livro Da destra Do que estava Assentado no trono E havendo tomado o livro Os quatro animais E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se Diante do cordeiro Tendo todos eles Arpas e salvas de ouro Cheias de incenso Que são as orações Dos santos E cantavam Um novo cântico Dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir E de abrir os seus selos Porque foste morto E com o teu sangue Nos compraste Para Deus De toda tribo E língua E povo E nação E para o nosso Deus Nos fizeste Reis e sacerdotes E reinaremos Sobre a terra E olhei E ouvi a voz De muitos anjos Ao redor do trono E dos animais E dos anciãos E era o número deles Milhões de milhões E milhares de milhares Que com grande voz Diziam Digno é o cordeiro Que foi morto De receber O poder E riquezas E sabedoria E força E honra E glória E ações De graças E ouvi a toda criatura Que está no céu E na terra E debaixo da terra E que estão no mar E a todas as coisas Que neles há Dizendo Ao que está Assentado Sobre o trono E ao cordeiro Sejam dadas Ações de graças E honra E glória E poder Para todo o sempre E os quatro animais Diziam Amém E os vinte e quatro Anciãos Prostraram-se E adoraram Ao que vive Para todo o sempre Apocalipse Capítulo 6 E havendo o cordeiro Aberto um dos selos Olhei E ouvi um dos quatro animais Que dizia Como em voz de trovão Vem E vê E olhei E eis um cavalo branco E o que estava Sentado sobre ele Tinha um arco E foi-lhe dada Uma coroa E saiu Vitorioso E para vencer E havendo aberto O segundo selo Ouvi o segundo animal Dizendo Vem E vê E saiu Outro cavalo Vermelho E ao que estava Sentado sobre ele Foi dado Que tirasse A paz Da terra E que se matassem Uns aos outros E foi-lhe dada Uma grande espada E havendo aberto O terceiro selo Ouvi dizer O terceiro animal Vem E vê E olhei E eis um cavalo Preto E o que sobre ele Estava sentado Tinha uma balança Em sua mão E ouvi uma voz No meio dos quatro animais Que dizia Uma medida de trigo Por um dinheiro E três medidas de cevada Por um dinheiro E não danifiques O azeite E o vinho E havendo aberto O quarto selo Ouvi a voz Do quarto animal Que dizia Vem E vê E olhei E eis um cavalo Amarelo E o que estava Sentado sobre ele Tinha por nome Morte E o inferno O seguia E foi-lhes dado O poder Para matar A quarta parte Da terra Com espada E com fome E com mortandade E com as feras Da terra E havendo aberto O quinto selo Vi debaixo do altar As almas Dos que foram mortos Por amor Da palavra de Deus E por amor Do testemunho Que deram E clamavam Com grande voz Dizendo Até quando Ó verdadeiro E santo Dominador Não julgas E vingas O nosso sangue Dos que habitam Sobre a terra E foram dadas A cada um Compridas Vestes Brancas E foi-lhes Dito Que repousassem Ainda um pouco De tempo Até que também Se completasse O número De seus conservos E seus irmãos Que haviam de ser Mortos Como eles foram E havendo aberto O sexto selo Olhei E eis que houve Um grande tremor De terra E o sol Tornou-se negro Como saco De silício E a lua Tornou-se Como sangue E as estrelas Do céu Caíram sobre a terra Como quando A figueira Lança de si Os seus figos Verdes Abalada Por um vento Forte E o céu Retirou-se Como um livro Que se enrola E todos os montes E ilhas Foram removidos Dos seus lugares E os reis Da terra E os grandes E os ricos E os tribunos E os poderosos E todo o servo E todo o livre Se esconderam Nas cavernas E nas rochas Das montanhas E diziam Aos montes E aos rochedos Caí sobre nós E escondei-nos Do rosto Daquele Que está Assentado Sobre o trono E da ira Do cordeiro Porque é vindo O grande dia Da sua ira E quem Poderá subsistir? Apocalipse Capítulo 7 E depois Destas coisas Vi quatro anjos Que estavam Sobre os quatro Cantos da terra Retendo os quatro Ventos da terra Para que nenhum Vento Soprasse Sobre a terra Nem sobre o mar Nem contra Árvore Alguma E vi outro Anjo subir Do lado Do sol Nascente E que tinha O selo Do Deus vivo E clamou Com grande voz Aos quatro Anjos A quem fora dado O poder De danificar A terra E o mar Dizendo Não danifiqueis A terra Nem o mar Nem as árvores Até que Até que Hajamos Selados Doze mil Doze mil Selados Da tribo Da tribo De José Doze mil Selados Da tribo De Benjamim Doze mil Selados Depois destas coisas Olhei E eis aqui Uma grande Multidão A qual Ninguém Podia contar De todas As nações E tribos E povos E línguas Que estavam Diante do trono E perante O Cordeiro Trajando vestes Brancas E com palmas Nas suas mãos E clamavam Com grande voz Dizendo Salvação Ao nosso Deus Que está Assentado No trono E ao Cordeiro E todos os anjos Estavam ao redor Do trono E dos anciãos E dos quatro animais E prostraram-se Diante do trono Sobre seus rostos E adoraram A Deus Dizendo Amém Louvor E glória E sabedoria E ação De graças E honra E poder E força Ao nosso Deus Para todo Sempre Amém E um dos anciãos Me falou Dizendo Estes que estão Vestidos De vestes Brancas Quem são E de onde Vieram E eu disse-lhe Senhor Tu sabes E ele disse-me Estes são os Que vieram Da grande Tribulação E lavaram As suas vestes E as branquearam No sangue Do Cordeiro Por isso Estão diante Do trono De Deus E os servem De dia E de noite No seu Templo E aquele Que está Assentado Sobre o trono Os cobrirá Com a sua Sombra Nunca mais Terão Fome Nunca mais Terão Sede Nem sol Nem calor Algum Cairá Sobre eles Porque O Cordeiro Que está No meio Do trono Os apacentará E lhe servirá De guia Para as fontes Vivas Das águas E Deus Limpará De seus olhos Toda A lágrima Apocalipse Capítulo 8 E havendo Aberto O sétimo Selo Fez-se Silêncio No céu Quase Por meia Hora E viu Sete Anjos Que estavam Diante De Deus E foram Lhes dadas Sete Trombetas E veio Outro Anjo E pôs-se Junto Ao altar Tendo O incensário De ouro E foi Lhe dado Muito Incenso Para o pôr Com as orações De todos Os santos Sobre o altar De ouro Que está Diante Do trono E a fumaça Do incenso Subiu Com as orações Dos santos Desde a mão Do anjo Até diante De Deus E o anjo Tomou O incensário E o encheu Do fogo Do altar E o lançou Sobre a terra E houve Depois Vozes E trovões E relâmpagos E terremotos E os sete anjos Que tinham As sete trombetas Prepararam-se Para tocá-las E o primeiro anjo Tocou a sua trombeta E houve Saraiva E fogo Misturado Com sangue E foram Lançados Na terra E queimou-se A terça parte Das árvores E toda E toda a erva Verde Foi queimada E o segundo anjo Tocou a trombeta E foi lançada No mar Uma coisa Como um grande monte Ardendo em fogo E tornou-se em sangue A terça parte Do mar E morreu A terça parte Das criaturas Que tinham vida No mar E perdeu-se A terça parte Das naus E o terceiro anjo Tocou a sua trombeta E caiu do céu Uma grande estrela Ardendo como uma tocha E caiu Sobre a terça parte Dos rios E sobre as fontes Das águas E o nome da estrela Era absinto E a terça parte Das águas Tornou-se em absinto E muitos homens Morreram das águas Porque se tornaram Amargas E o quarto anjo Tocou a sua trombeta E foi ferida A terça parte Do sol E a terça parte Da lua E a terça parte Das estrelas Para que a terça parte Dele se escurecesse E a terça parte Do dia Não brilhasse E semelhantemente A noite E olhei E ouvi Um anjo voar Pelo meio do céu Dizendo com grande voz Ai, ai, ai Dos que habitam Sobre a terra Por causa Das outras vozes Das trombetas Dos três anjos Que estão Por tocar Oração Pelos que estão Em perigo Ou sofrendo Ameaças Meu irmão e minha irmã Vamos orar hoje Por escapes E livramentos Reflita na passagem Bíblica Do livro de Salmos Capítulo 124 Deus nós oramos Por homens e mulheres Crianças Jovens Adolescentes Adultos Que de uma maneira Justa ou injusta Estão sofrendo Grandes perigos Estão sofrendo ameaças Acusações Ataques De infâmias Difamações Perseguições Há laços de morte Preparado contra essas pessoas Estão em perigos Estão em perigos Nas estradas Em perigos Em perigos No campo Na cidade Em perigos Na sua profissão Em perigos Senhor Dos da sua parentela Em perigos Entre falsos irmãos Estão em perigos De ameaça De morte De sequestro De tiroteio Bala perdida Estão em perigos Por conta Do ofício Que exercem Porque lidam Com bens Valores Altos Estão em perigos Porque estão sendo Acusados injustamente Estão em perigos No crime Estão em perigos Entre más Pessoas Estão em perigos De enfermidade De doença Durante procedimentos Cirúrgicos Estão em perigos Porque trabalham Profissões de alto risco Estão em perigos Porque estão Desprezando O risco Ou são imprudentes Negligentes Imperitos Estão sofrendo ameaças De alguma forma Deus nós oramos Para que haja Livramento Pensamos nesse salmo Onde Davi diz Que O que teria acontecido Se o Senhor Não tivesse Estado ao lado dele Se o Senhor Não tivesse ao lado dele Quando os inimigos O atacaram Ele diz que Ele reputa Deus que Os inimigos Teriam engolido Eles vivos Porque eles furiosos Se voltaram Contra eles As águas Teriam levado Para longe O enchente Teria coberto Eles teriam morrido Os afogados Numa correnteza Violenta Ele dá graças Ao Senhor Que não deixou Para que os inimigos Os destruíssem Ele fala a Deus Que eles escaparam Como passarinho Escapa da armadilha Do caçador A armadilha quebrou Eles ficaram livres Ele declara Senhor É o que estamos Declarando aqui Que o nosso socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Então olha Cada situação Ajuíza a cada causa Vê para o que acontece Aquilo que for consequência De erros gravíssimos Dá nova chance Dá escape Aquilo que foi injusto O Senhor Desfaz Neutraliza Denuncia Entra com justiça Providência Livramento Escape Segurança Sustenta o teu povo Seu socorro Dos teus filhos Como Davi disse Senhor Faz quebrar a armadilha Faz quebrar o laço Destrói as ameaças As mentiras As acusações As ofensas Aquilo que é carnal Que é humano Que é maligno Que é criminoso Que é diabólico Que é calúnia Difamação E mentira Aquilo que rouba a paz Aquilo que traz inquietude Aquilo que muda o curso da vida Aquilo que é laço Senhor Aquilo que é embaraço Aquilo que não teve razão Que não foi dado brecha Nem ocasião A cara Senhor Mostra Dá escape Dá livramento Para os teus filhos Também dentro das situações Normais da vida No trânsito Nas viagens Nos voos Nas embarcações Nas grandes cidades Na lida com o campo No meio da vida selvagem Ou Senhor Na selva de pedra também Dentro das corporações Ou entre os relacionamentos Tudo que é perigo Tudo que é ameaça Que está Voltado contra os teus filhos Nós clamamos que Pela tua misericórdia Pelo teu socorro Do Senhor Do Senhor que fez os céus e a terra O teu povo seja livre Tenha escape Tenha livramento Tenha proteção Tenha os teus anjos Acampados ao redor Dos teus filhos Sejam Senhor Catástrofes naturais Sejam Senhor Jesus Guerras Sejam Senhor Rumores de guerra Sejam guerras civis Sejam golpes de estado Sejam problemas Oh Deus Na política Na empresa No comércio No serviço Na indústria Na concorrência desleal Sejam perigos com a eletricidade Com animais peçonhentos Sejam Senhor Perigos com o crime Com o crime organizado Com Meu Deus Tantas situações Que podem produzir Perigos E riscos Ameaças E nós oramos Para que o teu povo Voe Voe livre Receba escape Do Senhor Que o teu povo Tenha grandes livramentos Que passando pelo vale da morte Eles não tremam Que passando pelo vale Senhor da destruição Eles transformam Aquele lugar Num lugar de flores E de bênção Que todo o arco Do inimigo Toda a armadilha Toda a arma forjada Caia por terra Que os teus filhos A Deus Perdoem Aqueles que produzem O perigo E a ameaça Que os teus filhos A Deus Abençoem E que o teu povo Sendo preservado Isso redunde Em louvor E glória E honra E adoração Por teu nome Conversão E intimidação Daqueles que desprezam O teu poder E não conhecem O teu favor Por aqueles que te servem Faz Senhor Novamente Como diz a tua palavra A diferença Entre os que te servem E os que não te servem Nós oramos pelo teu povo Em nome de Jesus Amém Oração pelos que sofrem aflições Mundo afora Olá meus irmãos Olá minhas irmãs Que alegria voltar aqui Mais um momento De oração E que alegria Poder trazer mais um tema Para juntos Buscarmos ao Senhor Acerca desse assunto Nesse momento Eu quero convidá-los Para que possamos Levantar um clamor Orando por aqueles que sofrem aflições Mundo afora Lembrando que nós não estamos lutando sós Talvez 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 Em outro idioma Em outra cultura Com outra cor de pele Em outra condição Mas é certo À luz da palavra de Deus Que as mesmas aflições Se cumprem Entre os nossos irmãos Mundo afora Quero convidá-lo Quero convidá-la A refletir ainda Na palavra Bíblica No livro de 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 9 1 Pedro 5 9 Vou repetir mais uma vez 1 Pedro 5 Versículo 9 Oh Deus maravilhoso Deus de toda graça Que em Cristo Jesus Nos chamou A sua eterna glória Tua palavra diz Que depois de Havermos padecido um pouco O Senhor mesmo Nos aperfeiçoará Nos confirmará Nos fortificará E nos estabelecerá A ti ó Deus Seja sempre A glória E o poderio Para todos Sempre Amém Aleluia Glorificamos O teu nome Senhor E pedimos Que o Senhor Nos capacite Para resistirmos Firmes na fé Senhor Tendo essa consciência De que Essas mesmas aflições E lutas Que temos vivido Estão se cumprindo Com os nossos irmãos Entre os nossos irmãos No mundo Deus Pedimos a tua misericórdia Sobre aqueles Que sofrem Senhor Sofrem com fome Com doenças Com perseguições Estes principalmente Com perseguições Porque temem ao Senhor Porque professam A fé em ti Para aqueles Que são rejeitados Abandonados Pelos idosos Pelos órfãos Pelas viúvas Por aqueles Que estão Em situação De rua Por aqueles Que estão Em lugares De grandíssima Vulnerabilidade Por aqueles Aquelas Que não tem O que comer Não tem um teto Por aqueles Que estão Doentes Enfermos Em situações Críticas Desenganados Pelos médicos Por aqueles Que estão Desempregados Sem renda Por aqueles Que acabaram De receber Diagnósticos De doenças Terríveis Oramos Meu Deus Nesse momento Pelos Que estão Sofrer No mundo Afora Senhor Talvez Certamente Muito provavelmente Não conheceremos Eles nessa existência Mas um dia Senhor Veremos Que a nossa Oração Nesse momento Cumpriu O efeito Oramos Por aqueles Que estão Lutando Pelos Seus Casamentos Aqueles Filhos Que reconhecem Aliás Aqueles Filhos Que lutam Pelo Reconhecimento Da Paternidade Dos seus Pais Aqueles Filhos Que não Carregam O nome Do pai No RG Que sofrem Uma profunda Rejeição Desprezo Vergonha Aqueles Ó Deus Que são Órfãos Já perderam Todos os seus Familiares Aqueles que vivem Em ambientes Onde há guerras Onde pisam Em minas Escondidas Na terra Onde há Mutilações Decepações Onde há Perseguição Onde há Escravidão Ou Situações Análogas A escravidão Moderna Aqueles Ó Deus Que não tem Seus direitos Garantidos Aqueles Que não tem Voz Quantas aflições Ó Deus Nossos irmãos Irmãs Sofrem Mundo afora Quantos Estão 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 A beira Da morte Do caos Da falência E nós Oramos Ó Deus Por todas Essas situações Por pessoas Que não conhecemos O nome A história Não sabemos Onde estão Onde moram Clamamos Ó Deus Que a tua misericórdia Alcance Senhor Homens E mulheres Nessa Certeza Nessa compreensão De que nós Não estamos lutando Sós E que essas lutas Que o Senhor Nos permite Passar Nos permite Senhor Jesus Atravessar Produzirá Para nós Um peso De glória Na eternidade Deus Que tenhamos Condição Deus De suportar De conhecer De abençoar De aliviar As aflições Do máximo De pessoas Que conseguimos Mundo afora Mas aquilo Que não conseguimos Tocar Alcançar Com as nossas mãos Nós oramos Aqui Nesse tempo De oração Diário Da Bíblia JFA Que essas orações Sejam compartilhadas Deus Para edificarem Gerarem esperança Consolo E conforto Para que os nossos irmãos Que sofrem Ao redor do mundo Saibam também Que não estão Sós Que podem Aguentar firme Que o socorro Virá E que o Senhor Virá E não tardará Oramos no teu nome Jesus Ora vem Senhor Jesus Amém Tessalonicenses Capítulo 2 Porque vós mesmos Irmãos Bem sabéis Que a nossa Entrada Para convosco Não foi vã Mas mesmo Depois de termos Antes padecido E sido insultados Em Filipos Como sabéis Tornamos-nos Ousados Em nosso Deus Para vos falar O evangelho De Deus Com grande combate Porque a nossa Exortação Não foi com engano Nem com imundícia Nem com fraudulência Mas como fomos Aprovados de Deus Para que o evangelho Nos fosse confiado Assim falamos Não como para Agradar aos homens Mas a Deus Que prova Os nossos corações Porque como bem sabéis Nunca usamos De palavras Lisonjeiras Nem houve Um pretexto De avareza Deus é testemunha E não buscamos Glória dos homens Nem de vós Nem de outros Ainda que podíamos Como apóstolos De Cristo Servos pesados Antes fomos Brandos entre vós Como a ama Que cria seus filhos Assim nós Sendo-vos Tão afeiçoados De boa vontade Quiseramos Comunicar-vos Não somente O evangelho De Deus Mas ainda As nossas próprias Almas Porquanto Nos ereis Muito queridos Porque bem Vos lembrais Irmãos Do nosso trabalho E fadiga Pois Trabalhando Noite e dia Para não sermos Pesados A nenhum de vós Vos pregamos O evangelho De Deus Vós Vós e Deus Sois testemunhas De quão Santa E justa E irrepreensivelmente Nos ouvemos Para convosco Os que crestes Assim como Bem sabeis De que modo Vos exortávamos E consolávamos E testemunhávamos A cada um De vós Como o Pai A seus filhos Para que Vos conduzísseis Dignamente Para com Deus Que vos chama Para o seu reino E glória Por isso Também Damos sem cessar Graças a Deus Pois Havendo recebido De nós A palavra Da pregação De Deus A recebestes Não como Palavra de homens Mas Segundo é Na verdade Como palavra De Deus A qual também Opera em vós Os que crestes Porque vós Irmãos Havéis sido Feitos Imitadores Das igrejas De Deus Que na Judéia Estão Em Cristo Jesus Porque também Padecestes Dos nossos Próprios Concidadãos O mesmo Que os judeus Lhes fizeram A eles Os quais Também Mataram O Senhor Jesus E os seus Próprios Profetas E nos Têm Perseguido E não Agradam A Deus E são Contrários A todos Os homens E nos Impedem De pregar Os gentios Para que Possam Ser salvos Afim De encherem Sempre A medida De seus Pecados Mas A ira De Deus Caiu Sobre eles Até o fim Nós porém Irmãos Sendo privados De vós Por um momento De tempo De vista Mas não do coração Tanto mais Procuramos com Grande desejo Ver o vosso Ver o vosso Rosto Por isso Bem quisemos Uma e outra Vez Ir ter Convosco Pelo menos Eu Paulo Mas Satanás Não o impediu Porque Qual é a nossa Esperança Ou gozo Ou coroa De glória Porventura Não o sois Vós também Diante de nosso Senhor Jesus Em sua vinda Porque Vós sois Nossa glória E gozo Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 Finalmente Irmãos Vos rogamos E exortamos No Senhor Jesus Que assim Como recebestes De nós De que maneira Convém andar E agradar a Deus Assim andai Para que possais Progredir Cada vez mais Porque vós Bem sabeis Que mandamentos Vos temos dado Pelo Senhor Jesus Porque esta É a vontade De Deus A vossa Santificação Que vos Abstenhais Da fornicação Que cada um De vós Saiba possuir O seu vaso Em santificação E honra Não na paixão Da concupiscência Como os gentios Que não conhecem A Deus Ninguém oprima Ou engane A seu irmão Em negócio Algum Porque o Senhor É vingador De todas Estas coisas Como também Antes Voludissemos E testificamos Porque não Nos chamou Deus Para imundícia Mas Para santificação Portanto Quem despreza Isto Não despreza Ao homem Mas sim A Deus Que nos deu Também O seu Espírito Santo Quanto 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 porém Ao amor Fraternal Não necessitais De que vos Escreva Visto que Vós mesmos Estais instruídos Por Deus Que vos ameis Uns aos outros Porque também Já assim O fazeis Para com todos Os irmãos Que estão Por toda Macedônia Exortamos-vos Porém A que ainda Nisso Aumenteis Cada vez mais E procureis Viver quietos E tratar Dos vossos Próprios Negócios E trabalhar Com as vossas Próprias mãos Como já Volo tenho Mandado Para que andeis Honestamente Para com os Que estão De fora E não Necessiteis De coisa Alguma Não quero Porém Irmãos Que sejais Ignorantes Acerca dos Que já Dormem Para que não Vos entristeçais Como os demais Que não Têm esperança Porque se Cremos que Jesus Morreu E ressuscitou Assim também Aos que em Jesus Dormem Deus os Tornará Trazer com Ele Dizemos-vos Pois isto Pela palavra Do Senhor Que nós Os que Ficarmos Vivos Para a Vinda Do Senhor Não Precederemos Os que Dormem Porque o Mesmo Senhor Descerá Do céu Com Alarido E com Voz De Arcanjo E com A Trombeta De Deus E os que morreram Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Depois Nós Os que Ficarmos Vivos Seremos Arrebatados Juntamente Com Eles Nas Nuvens A Encontrar O Senhor Nos Ares E Assim Estaremos Sempre Com Com Senhor Portanto Consolai Vos Uns Aos Outros Com Estas Palavras Primeira Tessalonicenses Capítulo 5 Mas Irmãos acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite pois que quando disserem a paz e segurança então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas não dormamos pois como os demais mas vigiemos e sejamos sóbrios porque os que dormem dormem de noite e os que se embebedam embebedam se de noite mas nós que somos do dia sejamos sóbrios vestindo nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação porque Deus não nos destinou para ira mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos quer durmamos vivamos juntamente com ele por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como também o fazeis e rogamos vos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra tende paz entre vós rogamos vos também irmãos que admoesteis os desordeiros consoleis os de pouco ânimo sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos vede que ninguém dê a outros mal por mal mas segui sempre o bem tanto uns para com os outros como para com todos regozijai vos sempre orai sem cessar em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco não extingais o espírito não desprezeis as profecias examinai tudo retende o bem abstende vos de toda aparência do mal e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo fiel é o que vos chama o qual também o fará irmãos orai por nós saudai a todos os irmãos com ósculo santo pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco Amém Apocalipse capítulo 13 E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre os seus chifres dez diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia e a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como os de urso e a sua boca como a boca de leão e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio e viu uma das suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta quem poderá batalhar contra boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo se alguém tem ouvidos ouça se alguém leva em cativeiro em cativeiro irá se alguém matar a espada necessário é que a espada seja morto aqui está a paciência e a fé dos santos e e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem a besta que tinha a ferida da espada e vivia e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta e faz que a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou número do seu nome aqui há sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta porque é o número de um homem e o seu número é 666 Apocalipse capítulo 14 E olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai e ouvi uma voz do céu com uma voz de muitas águas e com uma voz de um grande trovão e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas arpas e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos e ninguém podia aprender aquele cântico senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro e na sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo dizendo com grande voz temei a Deus e dai-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas e outro anjo seguiu dizendo caiu caiu Babilônia aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e ouvi uma voz do céu que me dizia escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim diz o Espírito para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem e olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda e outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem lança tua foice e ceifa a hora de ceifar-te é vinda porque já a colheita da terra está madura e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada e saiu do templo que está no céu outro anjo o qual também tinha uma foice aguda e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda dizendo lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra porque já as suas uvas estão maduras e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus e o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de mil e seiscentos estádios Apocalipse capítulo 15 e vi outro grande e admirável sinal no céu sete anjos que tinham as sete últimas pragas porque nelas é consumada a ira de Deus e vi como que um mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome que estavam junto ao mar de vidro e tinham as arpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés servo de Deus e o cântico do Cordeiro dizendo Grandes e maravilhosas são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são os teus caminhos ó Rei dos Santos Quem te não temerá, ó Senhor e não magnificará o teu nome porque só tu és santo por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti porque os teus juízos são manifestos E depois disso olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu E os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus que vive para todo o sempre E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder